O moleque aí, Cláudio, vai até lá e põe. Calma, calma. O que tá o Mário? O Mário? Vai botar uma música, o Caldo é triste. Ó que o chapéu vinho, né, hein? Vai, vai, pular. Não, não fora. Ó, quem gostar? BBK 15 é grande pro YouTube. Eu? 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 Não fora. Fala aí, ó. Tem uma... Ah, tá de a carinha aí, ó. Eu? 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 Eu?